O que a gente vai fazer aqui hoje, Nana? Vai montar um PC Isso, toca aí Na verdade a gente vai apresentar o nosso PC Primeiro PC Gamer Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Heverson, tá? Pra quem não me conhece aí Eu sou dono aqui deste canal, tá? Da iLive Smart Eu fazia muito conteúdo sobre celular Alguns macetes que eu vi aqui, às vezes a gente não encontrava com facilidade aí E agora eu quero estar comunicando aí que eu vou estar começando uma nova etapa do nosso canal aí também Vou continuar sim com os vídeos de celular assim que eu puder, tá? De alguns macetes, de um conteúdo mais exclusivo Que é sobre isso que eu gravo os vídeos do meu canal, né? Quando eu vejo que eu pesquiso algo e eu não encontro com facilidade Depois eu descubro a solução E daí, por conta disso, eu acabo gravando o vídeo pra ajudar as outras pessoas aí que tanto precisa Beleza? Mas agora eu vou estar... A gente montou um setup aqui que tá aqui no fundo, ó, tá bom? Nesse PC Gamer aqui E logo a seguir aí eu vou estar apresentando, fazendo um box aí da placa-mãe Do processador, do cooler, das memórias assim que a gente recebeu E a gente vai estar montando também esse PC E vou estar mostrando aí pro pessoal Como que é o nosso kit Qual que é a configuração, tudo certinho, tá? Deixa eu virar aqui a câmera, pessoal E aqui também, tá vendo? Tem também esse kit da Logitech, que é um G920 Que a gente tá usando aqui, fazendo um teste Eu improvisei um pouquinho o suporte aqui Mas com o tempo a gente vai estar melhorando isso aí, tá bom? Então, logo a seguir aí você vai ver um vídeo aí da gente fazendo um unboxing, tá? E depois vai ter mais conteúdo no nosso canal aí referente a alguns jogos, tá? E peço pra você deixar sua sugestão aí Sobre quais jogos vocês querem ver Sobre algo que vocês estão tendo dificuldade, tá bom? Que a gente vai estar tentando ajudar E meu filho vai estar me ajudando nesse sentido aí dos jogos, tá? Gravando vídeo e tudo mais Então, gostaria de pedir pra você ainda que não é inscrito no canal Que se inscreva, deixa o seu like, curta, compartilha, comenta aí Isso aí ajuda bastante, beleza? Fala pessoal, beleza? A gente acabou de retirar aqui a nossa encomenda É uma placa X99 Pro processador Xeon 2670 V3 A gente vai fazer um teste, tá? Vamos colocar algumas placas de vídeo junto com ela Pra gente testar Pra ver se roda lisinho, alguns jogos aí Pra depois a gente tá Vai estar divulgando mais vídeos também de jogo De montagem de PC Essas coisas nessa área, tá bom pessoal? Aí meu filho vai estar me ajudando aí Tá bom? Eu vou estar comprando uns kits pra ele aí Aí a gente vai estar testando E a ideia também é a gente estar montando alguns PC Gamer Com baixo custo Pra gente estar vendendo também na nossa loja em Quintibaia Beleza? Então, se você gostar do nosso conteúdo aí Deixa o like aí Pra gente poder estar gravando mais vídeo aí pra vocês Tá bom? Agora a gente vai abrir aqui pra gente Pra gente dar uma conferida aqui no produto E aí E aí E aí E aí A placa da Magnist A especificação A gente encontrou Essa placa no Mercado Livre Com preço super bacana A placa e o processador Se vocês tiverem interesse A gente pode estar deixando o link Na descrição A placa vem com uma bateria Se vocês não tiverem Que serve para A bateria da Bios Ela vem também com espelhinho Vem também com cabinho SATA E é muito legal que ele é em L Tá vendo a ponta Porque dependendo da placa de vídeo Se ela for reta Assim igual a essa outra ponta Geralmente tem cabinho Que as duas pontas São desse jeito aqui Dependendo da placa de vídeo Que você for usar Fica ruim de encaixar Então o ideal é assim É ele mesmo Vai encaixar na placa Na placa mãe Para não ficar forçando O conector ali Do SATA Olha o pessoal E ela já vem montada Já com o processador E com o suporte Para o cooler O suporte do cooler A gente comprou também O suporte do cooler Que é um RGB E também Duas memórias Dois pentes de memória De 16 GB cada um A gente vai funcionar Ela com 32 GB E com esse processador Aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês O 2670 V3 É o Xeon Ele tem 2.3 GHz Beleza pessoal Daí assim que a gente For montar ela no PC A gente vai estar Continuando aqui o vídeo E quando a gente For funcionar ela também A gente vai Vai estar gravando Esse processo aí Para vocês que estão Acompanhando aí No nosso canal Beleza? Então Daqui a pouco A gente volta Para terminar aqui o vídeo E fazer a A filmagem De montando ela no PC E depois que a gente Estiver funcionando Fazendo a instalação Do Windows Dos programas A gente vai estar Postando o vídeo Logo em seguida Tá bom? Continuando o vídeo aqui Hoje nós vamos fazer Aqui o unboxing Do nosso cooler Do processador Do nosso processadorzinho Da placa-mãe X99 Beleza? A gente vai estar Depois continuando A gravação Da montagem Da nossa placa Tá? Que é o do nosso PC Gamer De alta performance E de baixo custo Tá bom? Que a gente está fazendo Esse teste aqui Para depois a gente A gente está Fazendo Montando mais PC aí Para a gente Estar fazendo A revenda também Beleza, pessoal? Aqui está o cooler Tá? Quando a gente for Ligar Ele já vem também Com Com o suporte Lá para prender Somando o total 32 GB de memória RAM Beleza? Vou montar Abrindo aqui Para a gente Fazer um box Da nossa memória Tá vendo? Tá aqui, ó Tá? Duas memórias DDR4 De 16 GB De 3200 GHz Beleza? Ou Megahertz Aliás Bom, pessoal Estamos aqui Continuando agora O nosso vídeo E a gente fez A montagem aqui Do cooler O processador Ele já veio Na placa, tá? Na placa mãe Então agora A gente já vai Encaixar as memórias As memórias As DDR4 Tá? De 3200 MHz Então Agora vamos Encaixar elas Na placa aqui Beleza Memórias Memórias no lugar Interigível Postador Cooler Já tá ligado A alimentação Aqui também Agora vamos Montar a placa Aqui no nosso Cabinete Beleza? A gente pegou Esse gabinete Aqui também Tá? Ele é um RGB Loginete Gamer E Vamos encaixar a placa Aqui Beleza? A gente vai Encaixar aqui E já volta Continuar aí O nosso vídeo Beleza, pessoal? Bom, galera Já terminou aqui De montar A memória No lugar O processador O cooler Do processador É... A placa de vídeo Também no lugar A gente tá usando Aqui uma RTX 3060 Tá? Ó, desculpa Uma 3070 Ti Da Galaxy Tá? Essa placa de vídeo Aqui pra gente Fazer um teste Pra ver se vai subir Tudo certinho Se não vai gargalar Tá? Porque no outro processador Que a gente tava usando Ela tava gargalando um pouco Mas também era um i3 De terceira geração, né? Então é... Por conta disso Tá bom? A gente já colocou aqui Agora a gente já vai Ligando Tá bom, pessoal? Tá no jeito aqui já, ó Agora a gente já vai Ligar aqui o nosso PC Pra ver Se já vai subir de primeira Aqui O vídeo Beleza? Vamos ligar aqui A gente vai ligar aqui a fonte Tá? Ah, é a detalhe A gente tá usando Uma fonte da Redragon Também de 650 watts real Tá bom? Vamos lá Aqui já subiu, ó Aí de primeira Logo da placa mãe E aí E aí E aí E aí